O que é a unidade que nós vamos criando e que, fruto do empenho dos profissionais, vai permitindo dar um apoio diferenciado à população. Como sabe, temos uma população muito grande. O ABC é, de facto, uma patologia muito prevalente aqui na região e a forma como os serviços têm organizado para emitir equipos multidisciplinares ao longo dos últimos 10 anos, garante, de facto, um atendimento muito boa qualidade. A unidade tem sido uma mais-valia, essencialmente, para os doentes. 10 anos passaram muito depressa. Começaram, para além disso, antes de 2009, com a necessidade de tratar melhor os doentes com o ABC, de alocar doentes a unidades que são transversais no conhecimento, que são transversais ao hospital, que partilham várias especialidades, várias áreas de profissionais da medicina, portanto, médicos, assistentes operacionais, enfermagem, fisioterapeutas, de maneira a ser tratado melhor doente. O doente não tem que percorrer vários serviços, estão alocados numa unidade e todos colaboram na sua recuperação. Isto nasceu de uma necessidade, que se é tratar a população mais prevalente no internamento do hospital. Nós tratamos 5% da população portuguesa, mais de 500 mil habitantes, e, de facto, o ABC é o motivo de internamento mais frequente na área médica. Tratamos cerca de 1.500 a 1.700 ABCs por ano. Daí a necessidade de nós nos formularmos, de reorganizarmos de maneira a proporcionar os mais cuidados com o ambiente. Estes 10 anos passaram no instante. Foram 10 anos fantásticos, porque houve um conhecimento disruptivo na medicina. Houve terapêuticas fantásticas que conseguiram devolver o doente à comunidade com a funcionalidade total. Antigamente, um ABC era condenado a ficar com déficits motores da linguagem e não conseguiria voltar ao seu trabalho, à família, à comunidade. De fruto de vários estudos que nasceram em 2015, essencialmente, 5 grandes estudos, multicentros internacionais, que nós acompanhámos. Foi possível acompanharmos as técnicas de reperfusão, ou seja, recanalizar o trombo a nível cerebral, que nós colaboramos com outras unidades no Grande Porto, e, de facto, os doentes têm uma recuperação fantástica, e estamos todos muito orgulhosos deste trabalho. O Dia Nacional do Doente com a ABC é um dia que já foi instituído há alguns anos, a nível nacional, e que nós, desde há dois anos a esta parte, celebramos no serviço e no hospital. É um dia dedicado aos doentes que tiveram a ABC, e é um dia em que nós procuramos debater e apresentar aquilo que de melhor fazemos no serviço para tratar e para a reabilitação dos doentes com a ABC. A equipa é uma equipa multidisciplinar, composta por enfermeiros, assistentes operacionais, médicos, de medicina interna, de neurologia, e depois temos a colaboração de todas as outras especialidades que há no hospital, e todos, em conjunto, tratamos o melhor possível o doente com a ABC, para que ele fique com o mínimo de sequelas possíveis na sua vida futura, depois de ter passado por este evento clínico na sua vida. Legenda Adriana Zanotto